Música Música Me fica, recorre neste mar que eu faço Você liga a vida, permeando no começo Mas eu vou em frente com quem sei que tudo pode lutar Música 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 Eu me filma a mente com a corda no pescoço Nunca me tiré, só tenho boi no osso Mas eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Esse cara corre, não sei mais o meu passo Vou seguir com a vida, terminando no começo Mas eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Devagar e sempre Eu vou me ajudar Nada é assim que eu sei O cabelo na dor de vida, sem sentido, pode me acabar Quando te manjo com a corda no pescoço Nunca mais filé, só tenho o erro no osso Mas eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Esse cara corre, não sei mais o meu passo Você vai ficar terminando no começo Mas eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Mas eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar Eu vou em frente, porque sei que tudo não pode me acabar